Alexandre XRE 300 mais um vídeo respondendo a inscritos o Marcos Souza do canal msouza81 ele perguntou se se a moto possuía algum se possuía algum sistema de amortecimento no guidão ele falou que a tenere 660 dele tinha umas borrachinhas para ajudar a diminuir a vibração o Marcos olhando aqui não tem mas não é informação oficial mas o pessoal me contou que esse extensor aqui ele aqui é a bandeja né extensor o guidão deixa eu colocar mais perto esse extensor ele não é de metal ele é de um composto então ele já ajuda a amortecer algumas vibrações mas não é nada de ó que amortecimento né aí não tem essa borrachinha que você falou também não conheço viu na tenere se você tiver como mostrar aqui tem uns como se fosse um tecido né para evitar arranhar no protetor né aí tem um tecido aqui para não arranhar o guidão e vamos ver mais aqui é o Luiz Carlos do canal alien motos que está parado há muito tempo nesse canal ele perguntou vamos fazer um vídeo sobre os comandos da moto deixa eu ver o Skywave 400 é disse que não entendeu nada do que eu falei que ele não entende português e o e o Fábio né do canal J Fábio lá de Aracaju ele perguntou se eu vou para o encontro de inscritos com o Edson Paes lá em Maceió eu estou vendo aí se vai dar para ir ou não mas se der vai ser legal viu vai ser top eu já conheço lá em Pajussara né a orla lá de Maceió o lugar é muito bonito e vale a pena estou pensando seriamente em ir e se você for Fábio aí é mais um incentivo para eu ir viu aguarde sua resposta aí então vamos ver aqui a dúvida de de Luiz Carlos vamos lá nos comandos da moto vamos começar aqui pela tomada 12 volts aqui que é usado para colocar o a fonte de 5 volts né para carregar o celular o GPS só tem corrente aqui quando a moto está ligada a moto desligada aqui não funciona existe um relé que ao ligar a chave esse relé opera e joga os 12 volts aqui pronto aqui a primeira parte aqui é fechado nas vestes antigas aqui ficava o indicador de marcha só que agora o indicador de marcha está incorporado no painel tem assim um detalhe aí fica livre para você por exemplo colocar um segundo uma segunda tomada 12 volts se quiser você quer usar dois carregadores eu acho desnecessário porque tem carregador com 3, 4, 5 tomadas USB aí aqui no punho esquerdo você tem aqui farol alto e farol baixo aqui o alerta aqui seta para a esquerda seta para a direita e desliga a seta aqui a buzina e no lado do carro tem o lampejador você está no farol alto ou no farol baixo você vai você vai pulsar o farol alto acionando aqui isso ajuda nas ultrapassagens ou para alertar o motorista que vença de contrário por exemplo fazendo uma ultrapassagem perigosa você alertar ele do perigo e aqui no outro lado o Luiz Tamilso perguntou se tinha uma luz indicando que o farol auxiliar está ligado no painel tem aqui e se ele perguntou isso é porque ele não assistiu os outros vídeos mas é complicado assistir todos os vídeos é uma maratona de vídeos são muitos canais aí aqui é o botão de ligar o farol auxiliar aí quando eu ligo acendo a luz verde aqui depois eu vou mostrar tudo isso funcionando a luz verde fica aqui em cima em cima do botão e aqui no punho direito tem o corta corrente aqui está ligado ou seja, eu posso dar partida na moto aqui no aqui no botão de partida e aqui eu corto a corrente do motor inclusive ele corta a corrente da bomba de combustível aí para cá desligado esse botão aqui ele pode ser usado por exemplo o acelerador travou aqui na posição acelerada mesmo você soltando mas lá embaixo ele ficou na posição acelerada aí a moto está querendo desenvolver descontroladamente aí você pode desligar o motor aqui sem tirar a mão da manete porque se você tirar a mão daqui e vier para cá desligar na hora que você desligar a moto vai dar uma freada muito brusca e você vai perder o controle e vai cair então você mantém a mão aqui e desliga e desliga assim fica ligado fica desligado ok então aqui estão os comandos do porno agora aqui a gente já liga a moto vou ligar aqui vou desativar aqui a ignição vou só ligar aqui o painel aqui nesse botão da esquerda você pode alternar aqui está no odômetro total apertando uma vez foi para o trip A mais uma vez para o trip B mais uma vez quilômetros por litro ou seja o quanto você está fazendo instantaneamente quantos quilômetros a moto faz por litro aqui não mostra porque a moto está parada é preciso estar em movimento para poder a moto calcular apertando mais uma vez você tem a média de quantos quilômetros por litro a moto está fazendo no meu trajeto aí está acumulado 23 quilômetros por litro é uma moto de 650 cilindradas apertando mais uma vez tem um range o range é o quanto você pode andar com a gasolina que tem no tanque também só é calculado quando a moto está em movimento apertando mais uma vez fechou o ciclo voltou para o odômetro total essa luz aqui vermelha indica baixa pressão de óleo ou bateria bateria da moto descarregada aí além dela vai aparecer o símbolo da bateria aqui está dando baixa pressão de óleo porque a moto está desligada aqui embaixo eu tenho um indicador de nível de combustível dá mais do que isso a moto está inclinada aqui no descanso aí ela marca menos mas se eu aprumar ele vai marcar mais umas duas ou três barras aí tem um relógio no painel tem o contador de marchas o indicador de marchas está aqui que antes era aqui aqui a velocidade e é isso aí aí esse botão de cá da direita é só o reset se eu quiser resetar vamos lá não vou resetar mas se eu tiver aqui a média de quilômetros por litro eu quiser resetar esse valor eu venho aqui e pressiono por dois segundos ou mais aí ele vai zerar esse valor para iniciar uma nova contagem isso aqui já mostrei então vamos ligar a moto aqui permitir a ignição e dar partida aqui tem o conta giros a moto fria ela fica próxima de dois mil RPM mil e oitocentos aproximadamente e ligando aqui o farol auxiliar e nesse caso dessa moto é farol de neblina acende aqui a indicação e o lampejador está no farol baixo farol alto desligar a moto e tem mais um detalhe por exemplo eu vou botar a moto travada é difícil aqui segurar a câmera e fazer tudo ao mesmo tempo vou travar a moto então nessa posição travada no primeiro ponto aqui da chave se eu ligar aqui o alerta não funciona toda a alimentação está desligada mas se eu der mais um passo na chave é tão difícil que eu estou segurando a câmera aqui pronto botei no segundo estágio aqui mas com a moto travada e permite o alerta funcionar tem um ponto e dois pontos aqui está nos dois pontos permite o alerta se eu botar para cá só um ponto não permite ligar o alerta eu posso tirar a chave em qualquer uma dessas duas posições pronto esses são os comandos da versus 650 e até amanhã valeu obrigado obrigado